E fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem algumas novidades aí Eu vou mostrar aí pra vocês algumas coisas, o vídeo não vai ser tão longo assim, só peço que vocês se inscrevam aí no canal Deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram que a gente já tá chegando aos mil seguidores Que é Free Fire Plus Underline BR e agora sim vamos lá pro vídeo E fica aí no vídeo até o final porque tem loja misteriosa 8.0 tá, já tá disponível aí Vou mostrar pra vocês, então vamos lá Já vou começar falando das camisas de time que já chegaram no correio das pessoas, tá Pelo menos a maioria chegou porque um monte de gente já falou que conseguiu chegar aí as caixas, né, que são duas Vou explicar também porque essas pessoas receberam, porque tem gente me perguntando Por que estão recebendo e se é pra todo mundo e de graça, então eu vou explicar Porque eu acabei nem explicando no último vídeo Mas lembram aí do evento Grafitando anterior, galera Então esse evento Grafitando, algumas pessoas receberam cinco caixas Enquanto as outras receberam, acho que era duas ou três, né, era três caixas Então aí ficou meio injusto, né, porque tinha gente que recebia mais caixas e tinha gente que recebia menos caixas Aí a Garena falou que ia dar as caixas pra quem faltava E com isso eles fizeram uma data, não sei porque fizeram uma data pra entregar, era só entregar e pronto Mas não sei, pode ser que demore aí pra chegar e tudo mais Então eles falaram que ia ser até dia 24, tá? E hoje chegou as camisetas pras pessoas... as camisetas não, no caso as caixas, tá? Que vem camisetas e bermudas também, tá? Dos times, tá? Aí vem aleatório pra você Então, isso quer dizer que vai receber só quem teve errado no evento Que no caso foram as três caixas Então, quem recebeu cinco não vai receber mais duas, não Pelo menos eu acho que quem conseguiu cinco não vai receber duas, tá? Não sei como que eles vão ficar sabendo disso pra entregar certo pras pessoas Então, é só pra quem não recebeu as cinco caixas, tá? Então, respondendo a pergunta de vocês, não vai ser pra todo mundo, tá? E galera, chegou mais coisa aqui do servidor de Latam Vou mostrar bem rápido pra vocês É um novo evento aqui, ó Que é bem interessante eu mostrar aí pra vocês E aqui está o evento, galera Então, é bem legal esse evento É você subir de rank que você ganha recompensas, tá? Seria bem legal se no servidor brasileiro tivesse mais eventos assim Aqui no servidor de Latam tem sempre, não sempre, tá? Mas já teve algumas vezes que eu lembro, tá? Então, você subindo pra platina Você vai conseguir 25 emblemas do passe de Elite Agentes Selvagens, tá? Que é o próximo passe, ó Então, já estão ganhando emblemas do próximo passe, galera E olha que a gente ainda está nem no dia 20 de março, tá? E esse é o passe de abril Então, você chegando em diamante Você consegue 50 emblemas do próximo passe Agentes Selvagens E você chegando em mestre Que esse daí é o mais difícil Você consegue o cartão de sala personalizada Que são 5, tá? São 5 cartões de sala personalizada Pra você que gosta de fazer sala personalizada Então, é um evento muito bom, tá? E o evento ainda não foi iniciado, tá? Ele vai começar dia 21 e vai terminar dia 23 Então, tem 2 dias aí pra conseguir completar Mas, né, eles anunciaram antes Então, dá tempo aí de chegar a diamante Ou, é, mestre, eu não sei Mas diamante dá aí Pra conseguir, é... Pra conseguir essas recompensas, tá? Então, aí, esse daqui é o evento, tá? Que tá dando personagem de graça Essas coisas aí E agora, galera Tô aqui no servidor do Oriente Médio E vou mostrar pra vocês a loja misteriosa, tá? Eu não entrei ainda Eu quero ver o que tem aqui Qual personagem que vai ser Muita gente quer que seja o Alok, né? Ou os personagens ainda quer... Eu não sei se as pessoas ainda querem o Hayato, né? Mas, pelo que eu acho, acho que sim, tá? Acho que tem Hayato nessa loja misteriosa Então, vamos lá Ver o meu desconto Cliquei aqui Vamos ver Já que esse servidor acho que eu nunca uso Ou talvez consiga 90% de desconto, né? Quem sabe Vamos lá E aí, ó Ah, não, chegou a 80, né? 89%, é, quase 90, né? Então, vamos entrar na loja misteriosa E ver o que que já tem aqui Como vocês estão vendo Tem... Olha que baratinho que tá aqui o... O... O voucher, né? Da incubadora Que eu amo esse ticket aí Eu... Se tiver na nossa loja misteriosa Eu vou comprar Tem esse terno vermelho Tem ticket do Arma Royale De diamante também Tem emote Tem os emblemas do passe Pra quem quer... Pra quem não completou ainda Então é bom completar Tem Hayato Como falei pra vocês Então, Hayato É uma coisa que... Que tem gente que quer Aqui tem o pacote dele E o personagem, tá? Aqui não é pacote de luxo É só o pacote normal Com a roupa E o personagem, tá? Aí aqui também tem uma... É uma caixa aí de calça Deixa eu ver o que mais tem aqui É isso, né? Nessa parte aqui É isso Então dá pra trocar, né? Porque agora é de graça Ficar trocando aí de... É... Da skin feminina Pra masculina Então, ó Pra vocês verem Já tem passe de elite Então passe de elite Dá pra comprar Na loja misteriosa Sim Pra quem não tem Pra quem não tem Aparece Pra quem já tem o passe Não aparece, tá? E aí troca por alguma outra coisa Que eu não sei o que que é, tá? Que a gente só vai ver Se quando... Quando chegar a loja No Brasil Bom Tem... É... É... Caixa de camiseta também Tem a notora O pacote dela E ela também Tem skin do Jeep Da Pásco, né? E também tem... É algumas caixas aí Algumas coisas Não é muita coisa que tem Mas também tem... É... Ticket da incubadora Do Arma Royale De diamante Então... É... Eu acho que juntando aqui Ó, aqui é 30 Pra comprar Deixa eu ver No outro Deixa eu ver Dá pra comprar mais 30 Então dá 60 aí Tickets da incubadora Do Arma Royale Do Diamante Royale É muita coisa de ticket Então... O que mais vale a pena pra mim É o da incubadora Que é o que eu mais gosto aí Então... É isso Parece que é isso aqui Essas são as coisas Da loja misteriosa Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui É isso Loja misteriosa Ela vai chegar dia 24 Pra gente Só que... Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Esse servidor Falta 10 dias Pra acabar a loja misteriosa Eu não sei por que Chegou antes, tá? Mas pra gente Vai chegar dia 24 E talvez Seja o padrão aí Dos eventos 7 dias Pra acabar A loja misteriosa Tá? Então... É isso Então... Realmente foram Aqueles samurais, né? Eu falei pra vocês Que seriam samurais E foi... Foi eles mesmo, tá? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Falei que ia ser bem rápido aí O vídeo Foi só mostrando aí pra vocês Que as caixas de times Já chegaram, tá? Pras pessoas E pra quem... E tirar dúvida De quem queria saber, né? Se era pra todo mundo ou não Loja misteriosa E também alguns eventos aí Foram bem poucos aí Que tão chegando aí Na gringa E que tá bem legal, tá? Aquele lá do servidor de Latam Eu gostei demais E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí seu like Se inscreve no canal E ativa o sino de notificações Mas agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo E não esquece de me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Underline BR E aí